Olá, eu sou o Rui e bem-vindo ao canal Bora Lá Jogar. Este vídeo é para te ajudar a fazer um fixe, portanto a dar a volta ao problema que tu tens, que é um erro 126 no Steam, que falta um fecheiro DLL e também no launcher. Portanto, aviso já que o jogo ainda não lançou, dá para instalar e dá para editar o nosso personagem, mas não dá para jogar, portanto todas as reviews que estás a ver agora no Steam são completamente descabidas. E o PC Launcher, atenção que existem 3 versões deste launcher, que é um para a Ásia, um para a Norte América e outro para a Europa. Portanto, certifica-te. Para dar a volta a esta situação, vais ter que abrir o teu Steam e carregar o botão direito em cima do jogo, fazer propriedades, fecheiros locais e verificar a integridade dos fecheiros do jogo. Corre isto, corre isto e simplesmente fecha, não arranques o jogo. Depois vais ter que instalar estes fecheiros. Eu vou deixar todos os links na descrição, vais ter que baixar um a um e instalar cada um mesmo, porque este é forcral para vários jogos, até mesmo para este, foi assim que eu consegui dar a volta. É uma possível solução, não sei se para ti vai ser, mas experimenta. Portanto, todos os links que tiverem na descrição, baixa. O que nós vamos fazer é o Visual Studio 2015 até 2022. Atenção, que é importante fazer repair, que até podem estar corruptos. Portanto, faz repair de todos, caso já tenhas instalado, pode ser também este o problema. Portanto, eu vou deixar na descrição os links. Baixa todos os fecheiros e executa todos os fecheiros. E caso estejam instalados, faz repair. Até te vou mostrar, portanto, neste caso eu já tenho instalado, faz reparar, em vez de desinstalar ou fechar, faz reparar, que é para ter a certeza absoluta que ficas com tudo bem executado. E basicamente é só isto. Eu fiz esta solução e o jogo começou a correr no Steam, como eu posso mostrar. Portanto, já executei o jogo e agora o jogo vai arrancar. E vais poder ver que ele vai logo para o menu, portanto, logo para o vídeo. E eu realmente não consegui executar. Portanto, espero que este vídeo te ajude. Não te esqueças de deixar o gosto. E até o próximo vídeo, ou até mesmo até o próximo vídeo do Undone. Já agora aproveito para dizer que faço lives todos os dias, das 21h à meia-noite de Portugal. E no Twitch e no Kik. Portanto, passa por lá. Também deixo os links na descrição. Só me resta desejar então tudo bom. Espero que tenhas conseguido dar a volta ao problema. Vimos no jogo e até ao próximo. Tchau, tchau.